A bala cheia Então vamos lá que a gente tem muita coisa de planejar A bala cheia Oi, oi meu amor Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu cheguei de viagem Hoje, não, ontem Isso, é que foi hoje Só que ontem, cheguei ontem 11 da noite Eu fui pra Campos do Jordão Inclusive eu gravei um vlog aqui Eu fui no meu aniversário Mas olha só o que temos aqui Uma mala cheia de roupas Para guardar Eu comprei algumas coisas em Campos do Jordão Comprei duas blusas e meias E eu mostrei no vlog E a minha mala voltou então mais cheia do que o normal Eu tenho várias roupas pra guardar E eu confesso que eu sou um pouco exagerada Eu coloco muita coisa na mala Só que eu coloco mais pra ter opção, sabe? Eu não gosto de ter aquela sensação em viagem De querer usar algo Mas não usar porque eu esqueci Eu odeio Então eu coloco tudo que eu posso Pra assim eu ter várias opções E poder usar o que eu quiser Então eu levei pra Campos Roupa de frio Roupa de calor Vários tipos de roupas Pijamas E blazer E casaco E sei lá o que E sei lá o que Eu tô com sono E eu não sei se eu vou fazer isso hoje Eu acho que eu vou fazer isso amanhã Porque eu tô ainda um pouco cansada da viagem, sabe? Porque eu fui de carro A gente decidiu de carro E foi uma delícia Porque foi muito legal A estrada pra Campos Ai, é maravilhoso Vou inclusive deixar fotos aqui que eu tirei Eu decidi começar a gravar agora Pra servir como inspiração Pra eu arrumar minha mala Mas eu não tô afim de arrumar Então quando eu tiver afim Eu volto aqui no vídeo I don't really like you But I try to So I can't have fun I just roll around town With a frown on the run I don't really like you But I try to So I can't have fun I just roll around town With a frown on the run Yeah, I'm sick of all my fake friends And I'm sick of tying up loose ends And I'm sick of never really knowing where To be real and not pretend Just so I can fit in Yeah, I never really was your friend Yeah Dá pra ver que o meu armário Ele está puxado mais pra tons terrosos E eu lembro que no passado Eu usava muito preto Só que eu meio que cheguei a enjoar E aí eu queria testar outras cores Mas eu nunca gostei de usar Muitas roupas coloridas Até que ano passado No caso, 2022 Eu comecei a comprar As roupas tipo beige Tons terrosos assim E eu gostei bastante Então meio que Eu não sei Minha paleta é de cor Eu nunca fiz colorimetria Não sei se é assim que fala Mas eu adoro essas roupas E como elas ficam em mim Então talvez a minha paleta Tenha essas cores Eu organizei as minhas gavetas Aqui eu coloquei as minhas saias Calças e shorts aqui atrás Eu tô precisando comprar shorts Inclusive Aqui tem algumas blusas Biquínis ali E aqui pra cima Eu organizei as minhas blusas E eu tô bem feliz Com a paleta de cor do meu armário Porque eu gosto muito de Tons terrosos Branco, preto Sim, se eu não curto muito Mas beige Assim eu gosto bastante Aí aqui tem alguns Algumas blusas minhas Que são bem estampadas Eu coloquei meu cardigan preto novo aqui Que eu estou apaixonada nele Tem pijama Tem essa meia que eu falei Que eu comprei na viagem Que ela é super quentinha E confortável E as malas estão aqui Uma foi vinha Uma do meu irmão E aí depois eu vou guardar Lá em cima no guarda-roupa Hoje que é dia 2 de janeiro Eu já aproveitei pra colocar em prática Toda a minha rotina produtiva Então a primeira coisa que eu fiz hoje Foi fazer o meu café da manhã Da melhor forma possível Porque 2023 merece Eu fiz esse pão Que ele é aquele pão com farinha branca Ah, sei lá Não é pão com farinha branca Vou deixar o nome aqui Que eu esqueci Aí eu coloquei Creme cheese Queijo E parece estar uma delícia Assim que eu terminei de tomar meu café da manhã Eu já parti pra minha rotina matinal da manhã Que eu estou tentando criar Leitura Beber muita água E meditação Por isso que eu peguei meus airpods Mas assim Ontem eu comprei um aplicativo de meditação E aí eu comecei a usar ele hoje Conforme eu for usando E for gostando Eu recomendo aqui em vídeo Como eu falei Uma das minhas metas pra esse ano É de ter essa minha rotina da manhã E fazer ela de manhã ou à tarde Porque assim Geralmente terça e sexta eu edito vídeo pro canal E essa minha rotina da manhã eu gosto de fazer com muita calma Então eu levo 40 minutos a uma hora Só que terça e sexta como eu edito vídeo Eu já tomo meu café da manhã e já começo a editar vídeo Então eu pretendo fazer a minha rotina da manhã na parte da tarde Quando eu tenho mais tempo Vamos dizer assim Eu acho que deu pra entender Mês segunda, quarta e quinta eu vou fazer pela manhã E terça e sexta pela tarde Que é quando sai vídeo Eu encontrei a minha calma Nessa minha rotina Lendo, acendendo vela Meditando Tomando meu café com calma E você precisa encontrar a sua forma De conseguir, vamos dizer Ter essa paz pela manhã Eu acho que essa é a terceira garrafinha que eu bebo hoje Ano passado, em 2022 Eu quase não meditei E eu percebi que eu comecei a ficar muito ansiosa O tempo todo pensando em problemas Em coisas que eu tinha que resolver Se você não consegue resolver o problema agora Não pensa nele Senão você só vai gastar energia mental Só que não era o que estava acontecendo comigo Eu tentava não pensar Mas de alguma forma ou outra O pensamento voltava E assim eu ficava ansiosa Então eu pensei em começar a meditar E aí eu já fiz uma meditação de 15 minutos E assim, ainda estou aprendendo Então assim, várias vezes eu tinha que voltar E concentrar na minha respiração Porque pensamentos apareciam Mas eu acho que isso é um bom começo Porque pra você adquirir perfeição em alguma coisa Você precisa de muita prática Eu já estava um tempinho sem meditar Ainda mais com constância Então pra esse ano eu pretendo sim meditar todos os dias Comecei hoje A leitura também Agora eu defini um tempo que eu vou ler Eu vou ler 25 minutos todos os dias Pela manhã Aí eu gosto de ler antes de dormir e tal Mas pela manhã eu tenho que ler 25 minutos Aí eu já li algumas páginas do hoje Quando você define, tipo, sua prioridade É isso Quando você é específico Você de fato tem clareza Tem muito mais facilidade em fazer o que precisa fazer Outra coisa que me ajuda pra caramba É o Planeirante Preguiça Porque aqui eu consigo planejar toda a minha semana Deixa eu mostrar em detalhes E aqui embaixo ainda tem a parte de leituras, estudos e hábitos Pra eu conseguir acompanhar Se você quiser ter acesso a esse Planeirante Preguiça Você precisa entrar no curso Antipreguiça Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu tenho certeza que assim como eu Você também tem várias metas pra esse 2023 Pra elas de fato acontecerem A gente precisa agir Tirar do papel Agora são 2h07 da tarde Inclusive olha como que o meu celular tá bonito Eu ensinei a fazer essa tela Enfim, essa personalização No vídeo passado eu vou deixar aqui na tela Depois você assiste Porque eu amei essa tela de fundo Esse ano eu falei que eu vou voltar com as minhas aulas de inglês Que eu vou começar a academia E mais outros hábitos aí Então eu tô aproveitando pra encaixar tudo isso Nesse meu Planeirante Preguiça Nos dias direitinho Porque assim eu consigo de fato Fazer tudo que eu preciso fazer Então agora eu vou tirar um tempinho Justamente pra fazer esse planejamento Então vamos lá que a gente tem muita coisa pra planejar Esse planejamento consiste em eu colocar as minhas metas na minha semana Então essa semana eu já comecei a olhar a matrícula das aulas que eu quero fazer Coisas da faculdade Fui planejando mesmo pra assim eu colocar em prática E outra coisa super importante que eu comecei a planejar ainda mais nessas férias Foi em relação aos meus hábitos Então por exemplo Eu quero acordar mais cedo Quando as minhas aulas da faculdade começarem Eu já tô acordando um pouco mais cedo Eu quero ler mais esse ano Então eu já encaixei a minha leitura Tanto que eu mostrei na minha rotina matinal Já tô encaixando tudo que eu quero fazer Porque assim eu já começo de uma vez E já começo a me acostumar com esses hábitos Porque o grande erro de muitas pessoas é deixarem Vamos supor Só pra quando as aulas voltarem Ou só depois do carnaval Enfim Ontem eu fiz uma coisa que eu estava querendo fazer Há um tempão Na verdade eu vi a adaptação desse livro Orgulho e Preconceito Eu ainda não finalizei ele Mas eu tô quase ó Tô bem no finalzinho Faltam se eu não me engano 100 páginas E 100 páginas Só que assim Como tem adaptação na Netflix de Orgulho e Preconceito Eu estava muito curiosa pra rever Se eu não me engano eu assisti esse filme lá em 2018 Não, 2019 ou 2020 Então eu não lembrava quase nada E aí ontem à noite eu vi o filme Cara, o filme tem duas horas E é duas horas de pura perfeição Eu lembro que naquela vez eu tinha assistido em dublado Pra escutar a voz dos atores E dessa vez eu assisti em português E eu gostei até que bastante da dublagem E eu amei, sabe? Tô gostando bastante de ver filmes com essa pegada Mas como eu posso dizer Eu tinha uma dificuldade muito grande em ler livros clássicos mesmo Mas aí eu comecei a ler artigos em inglês Eu comecei a ler livros em português Com um linguajar mais roboscado Enfim E aí eu comecei a ter mais facilidade em ler livros clássicos Que querendo ou não ele tem uma linguagem mais, vamos dizer, difícil Até que umas semanas atrás eu peguei aquele livro e eu consegui ler E eu tô muito feliz com esse meu progresso Porque eu lembro que eu cheguei a pegar umas oito vezes E ele não tinha conseguido Eu tenho esse daqui que é o Persuasão Que eu quero ler também Só que eu não sei se eu vou gostar dessa edição Que é da Martine Claret Por mais que a capa seja bem bonita e tal Muitas pessoas falam sobre Tradução não é das melhores E agora já são sete e meia da noite Eu já fiz a maioria das coisas que eu precisava fazer Se eu não me engano falta só uma tarefa Que é cortar, pegar, juntar os vídeos que eu gravei Que no caso é esse vídeo que eu tô gravando agora Juntar, cortar, porque amanhã eu vou postar ele E depois disso eu vou dormir Depois eu fui guardar todas as coisas que eu tinha usado nesse dia Eu tinha usado, no caso, o meu computador Pra fazer o meu planejamento Pra estudar um pouco E o meu iPad pra fazer capa de vídeo Enfim, no final do dia a minha mesa sempre fica uma bagunça E uma técnica que me ajuda muito a manter a minha organização É a seguinte Assim que eu acordo eu tiro cinco minutos pra arrumar minha cama E antes de dormir eu tiro dez minutos pra dar uma geral no meu quarto Pra eu acordar com ele organizado Mesa arrumada Eu só preciso levar aquele negócio que ali tá Uns caroços de cereja, de pêssego Que eu estava comendo Essa minha mesa de capiceira, ela estava lá Só que aí eu passei pra cá Porque eu estava sentindo falta de algo Pra eu colocar os meus livros, sabe? Eu achei o carregador do meu Kindle E agora eu posso ler nele Só que eu não sei o que que eu leio Porque eu não tenho o Kindle Unlimited Eu não sei se eu assino Eu só tenho Prime Reading Enfim Só que eu não achei Ai, tem mulherzinhas Eu sou doida pra ler esse livro Vou salvar ele agora Porque aqui tá falando que é a última chance de ler Então vamos ler agora Agora eu vou tirar a maquiagem e tomar um banho Porque eu estou precisando Na minha rotina de skincare Eu estou fazendo double clean Acho que é assim que se fala Primeiro, quando eu tô com maquiagem Eu passo um cleansing oil E depois que eu lavo meu rosto Eu venho com outro sabonete E eu tô achando muito bom Porque eu percebi que Diminuiu bastante os meus cravos Olha que delícia essa sopa Sopa de legumes Com bastante tempero Eu amo E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto E depois que eu vou tirar o meu rosto